Vem comigo que eu vou te mostrar como que faz o avanço. Você vai dar um passo bem largo, bem afastado lá na frente e dobra as duas pernas. Os dois joelhos vão estar dobrados, tá? Então, afasta o máximo que conseguir e desce, sempre contraindo bem o abdômen. Você deve manter a postura ereta, então contrai o abdômen e dá o passo bem afastado. Como você pode perceber, os dois joelhos, quando dobram, ficam 90 graus. Então, se você estiver fazendo muito curto o passo, não vai ter esse movimento assim com 90 graus. E uma variação é você utilizar o teles, o pezinho segurando nas mãos, que vai dar mais potência e vai trabalhar força também.